Olha papai, um seguidor aqui perguntando, como que faz pra conhecer vocês pessoalmente? É só vir aqui na casa de papai, ele adora receber fãs e seguidores, né? Não, não gosto de retiro. Por que pai? Eu compro a dúzia do banheiro de R$10,00, boto ali e eles comem até a derradeira. Papai! É rei tudo até de começo, se tiver a manga madura eles comem. Papai, e o carinho, a recepção dos seus fãs? É, a recepção é muito boa. Mas é que o senhor não quer? Não, a recepção é do outro canto ali. Ah, entendi. Foi por isso que o senhor quebrou a campainha, pra não receber ninguém, foi? A campainha e a coisa da porta ali. Passado, Nubia. Que artista fuleiro. Muito carinhoso, exatamente. Que artista, vai ser cancelado. Vai, vão lhe cancelar. Eu acho muito ruim se lhe cancelar, pra ninguém me matar ninguém. Seu boinha, diga algo motivacional pra nós. Algo que motive. Motivacional, meu amigo, é que você vai trabalhar. Vai trabalhar, tem a régua. Como é que você se casa, mexe um dia no sofá, olhando televisão o dia todo, e você dá um prego em nada. Aí quer conseguir as coisas. Vai trabalhar, safado. Papai, é pra motivar. Não é desmotivar, não. Ah, eu entendi que era poder motivar entrar. Seu boinha, você já queimou a rosquinha? Não, minha filha, aqui meu fogão é a lenha. E quando eu vejo que o arroz vai queimar, eu arrasto o pau de Deus. Aí não queima a rosquinha, só tira o pau antes, é? Olha essa pergunta aqui. Seu boinha, o que tem dentro do ovo? Papai, o que é que tem dentro do ovo? Papai, o que é que tem dentro do ovo? Sai pra lá. Para, papai. Sai pra lá. Deixa do teu preconceito. Ah, eu não aguento mais você. Que velho preconceituoso. É assim, irmã. Ai. Olha, papai, a Lulu botou assim. Levanta dessa rede, velho cara de chibata. Lulu, vai lavar suas calcinhas. Tá tudo pendurado. Os urubus vão roubar. Tenha vergonha, rapariga. Papai, não fala assim com ela, não. Eu falo que ela não tem nada a ver com minha vida. Ela tá mandando o senhor levantar. Ela chamou de velho vagabundo. Chamou de velho vagabundo? Chamou. Vagabundo é ela. Olha, Lulu, eu não quero mal ser aqui em casa não, viu? Se o senhor pegasse uma rapariga hoje, faria o quê? Eu ia fazer raiva com ela a noite todinha. Por quê, papai? Por quê ia? Eu sei por quê. Porque a pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Não tem ventania que traz. A pipa do vovô não sobe mais. E ela não sobe mais. Só se ela der uma dedada em fazer o fio terra nuvem. Au, au. Apai, você não acha que é falta de respeito, não? Não, eu não. Eu acho que... Hã? Você...